O jeito de acabar com você é fazer você virar pó, pra não se reconstituir nunca mais. Adeus, Bulma. Adeus, Tranks. E também, Kakaroto. Podia-se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que foi extremamente orgulhoso. Posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Com a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com o poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos, vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Quando eu surgir Entre as nuvens do céu A eletricidade das coisas vai mudar Entre a vida e a morte Entre a vida e a morte Aventuras vou viver Da escuridão Da escuridão Mistérios posso ver O futuro todo eu vou mudar Nova estrada com a luz do sol Vamos te trazer Liberdade Nova era Vai chegar Energia Venho para alçar E com a alegria de viver Ninguém pode viver Pra não ser Meu compromisso é sempre vencer Sonhos desejamos Sejamos alcançar Ser alguém com o poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos, vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar o meu valor pra convencer Meu compromisso é sempre vencer